E fala galera, isso daqui era para ser uma live, porém, se eu arrumar aqui, desculpa, porém, o que aconteceu que aqui onde eu estou não tem sinal, mas eu prometi que eu ia postar alguma coisa durante essa viagem aqui, se eu chegasse num lugar que eu achasse que valesse a pena. E eu estou aqui na cachoeira do Ijuí, aqui no Parque Estadual do Itachiaia, esse vídeo não vai ter corte, então se eu engasgar aqui, desculpa, e eu vou mostrar para vocês aqui o local que é lindo de morrer, eu acho que já estão percebendo, né? Muito bonito mesmo esse lugar aqui, vamos virar a câmera? Olha só, quando você chega, tem essa casa aqui, essa construção que está abandonada, e aí você vai ter o rio aqui embaixo, o rio correndo, não sei se o nome do rio é Ijuí, mas sei lá, né? Aqui é a parte de baixo do Parque Estadual, Parque Nacional, desculpa, do Itachiaia, e olha só o que que tem aqui, olha essa cachoeira, gente, que cachoeira linda, cachoeira do Ijuí, é um lugar que eu venho aqui nesse parque há muitos, muitos anos, e eu nunca tinha vindo até essa cachoeira aqui, estou arrependido de todas as vezes que eu vim até esse parque, e nunca vim até esse lugar aqui, que é uma trilha de mil e quatrocentos metros apenas, toda sombreada, é muito linda, e olha só aqui também, tem uma cachoeirinha menor, e outra coisa interessante, vou descer aqui para mostrar para vocês, aqui tem uma piscina para banho, e se você for até ali, você pode tomar um banho, uma ducha, na cachoeira também, ele tem mais três quedas d'água, E aqui tem mais uma quietinha d'água, que eu não recomendo descer nela, vou descer aqui para vocês verem, eu tenho que tomar um certo cuidado, que a câmera às vezes ela engana você, e olha, ali também tem um local que daria para tomar banho, mas eu acho que não é melhor não descer ali, tá? Então gente, eu acho que a promessa vai estar cumprida, assim que eu tiver sinal esse vídeo vai subir, então o vídeo vai ser curto, aí vai ter pouco mais de dois minutos, mas... Mas é maravilhoso poder estar aqui nesse lugar tão legal, criando conteúdo para vocês, eu estou voltando numa área de praia, de região de Cabo Cury, Arraial do Cabo, passei aqui na montanha para fazer um vídeo, aqui no Parque Estadual, no Parque Nacional do Itaixa, o primeiro parque do Brasil, primeiro parque nacional, e me deparei com isso daqui, não tem nada que pague um lugar como esse, você poder conhecer, então fica te olhando no canal, que daqui a pouco vai ter um vlogão, sobre esse parque aqui, contando mais desse lugar aqui, e dos outros lugares que tem, porque a parte baixa do Parque Nacional do Itaixaia, é maravilhosa, é cheia de árvores e cachoeiras, tanto que o apelido dela, eu que dei o apelido, tá? É parte verde do parque, porque o parque do Itaixaia, a gente conhece as fotografias da parte montanhosa, que não tem verde nenhum, e aqui é pura mata atlântica, então, vejo vocês nas Ilhas da Vida, curtam o canal, se inscrevam, e vejo vocês por aí, fui!